Música Sabadão, Ficar 2023, que é até sério agora, ó Estou aqui com a dona Márcia Dona Márcia A Marcinha vai falar tudo sobre o negócio dela Depois a gente vai entrar num assunto muito bacana Que a sobrinha dela tava ressaltando em off aqui pra gente Vamos lá, Marcinha Vamos lá Ela quer até pegar meu microfone, vai, Márcia, vai Eu sou a Márcia e eu abri uma adega recentemente, há três meses É uma população bacana, maravilhosa, não tem o que falar deles O lugar é muito gostoso, aconchegante Quem quer fumar um narguile, beber uma bebidinha Tem combos, vários combos Lá é um lugar especial pra todo mundo Mas você não falou aonde é Então vamos lá Eu abri a adega num lugar legal, tal, tal, e parou É... meu Deus Deixa comigo, Márcia, deixa comigo, vai Na rua Arminda, Nery, Servilha, 181, Santa Clara Adega da Mel Tá, o que a gente quer falar Santa Clara Aqui assistem muito disso, né Ai, o bairro rico, o bairro do milionário, o bairro classe média Como disse a Márcia Ai, Santa Clara é taxado como favela, como não sei o que Tem nada disso, tá, gente Vamos prestigiar todos os locais dessa cidade Porque todo mundo é igual, né Com certeza E você mora no Colinas e abriu no Santa Clara Sim, no Santa Clara É um lugar que estava precisando de um lugarzinho assim Pra receber todo mundo com o maior coração São os dois locais que o ano passado eu passei por tudo Trabalhando no IBGE E olha, um povo assim que... Meu Deus do céu, de parar, me dar café, abrir porta da casa Me dar bolo, tá Então vamos prestigiar e vamos abraçar as causas dessa população Que precisa também, tá Que é de Assis Certo? Tô errado? Não Ah, eu sou lindo São sermos Aonde você quer? Eu tenho medo quando eu falo aonde você quer Ixi, achei que ela ia no meu peitinho, não foi Adega, hein Vou lá, hein, tomar um combo de graça Em troca do Pix É isso, hein E você, seja ultraconectado Vencer ou ai Fui Fui E aí